A exposição aos gases do combustível gás óleo podem provocar o cancro em seres humanos e pertencem à mesma categoria dos gases potencialmente mortais, como o arsénico, o amianto e o gás mostarda, declarou a Organização Mundial de Saúde. E a Agência Internacional para a Pesquisa do Cancro reclassificou este combustível. O diesel passou do grupo 2A para o grupo 1, das substâncias com associação comprovada ao cancro. A descoberta é que os gases de escape dos motores a diesel são cancerígenos para os seres humanos, incluídos no grupo 1, o nível mais elevado. Associada à exposição exaustiva está também o cancro da bexiga, mas numa relação causa-efeito menor. Procurámos também agentes cancerígenos nos gases de motores a gasolina, mas não existem provas suficientes que apoiem a tese. Ficaram classificados no grupo 2B. A maioria dos veículos na Europa tem motores a diesel. Todos os dias, quase toda a população mundial está exposta a este tipo de gás de combustão. E não apenas dos automóveis, mas também de comboios ou navios. Recomendamos que as autoridades tenham atenção a estas descobertas e tomem decisões para reduzir a exposição aos gases do gás óleo em cada localidade. Uma pequena esperança para o futuro do diesel vem da Holanda, onde os cientistas desenvolveram um tipo de combustível que produz cerca de metade das emissões do diesel derivado do petróleo. Este aditivo pode ser produzido a partir dos desperdícios do fabrico de papel. Chama-se Ciclox e caima mais lentamente do que o gás óleo convencional, o que significa menos emissões.